Em nove minutos, nós continuamos a conversa com o presidente da Associação de Magistrados do Estado do Espírito Santo Amargis, o doutor Sérgio Ricardo de Souza. Doutor Sérgio, qual a expectativa de vocês, da classe de vocês que são os aplicadores dessas matérias que tramitam no Congresso, como o novo Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Penal, o Código Penal, qual a expectativa de vocês, principalmente com relação a alguns institutos que se esperam, como, por exemplo, a redução dos recursos nos processos, de maneira a não favorecer mais aquele caráter estritamente protelatório de que se valem às vezes as partes para poder adiar um desfecho que lhes é negativo. Como é que você vê isso, doutor Sérgio? A expectativa é que nós tenhamos um novo Código de Processo Civil e também um novo Código de Processo Penal que realmente resolva, ou se não resolver, pelo menos minimize o grave problema que nós temos hoje, onde as decisões de primeiro grau e de segundo grau, ou seja, decisões dos juízes e dos desembargadores, são meras decisões de passagem, porque as partes que contratam grandes escritórios, elas já ingressam com a ação na expectativa de levar essas questões para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça, com isso ganhando tempo e não cumprindo as condenações, não cumprindo as decisões que são proferidas. Então, isso é uma lástima, isso atrasa demais, a população cobra do judiciário, o judiciário não tem como fazer, porque mesmo ele julgando, a parte contrária recorre. Aí o indivíduo comum não consegue entender, ele fala, puxa, eu já estava aguardando há mais de um ano, conseguiu uma sentença, aí teve um recurso para o tribunal, aí eu esperei mais alguns meses, veio uma decisão do tribunal, confirmou aquela sentença, agora eu ainda tenho que esperar uma decisão do Supremo, do STJ, aí realmente é brincar com a população brasileira que está precisando do serviço judiciário. Mas o advento da súmula vinculante não veio prevenir isso, não? Pelo menos neutralizar esse efeito, esse artifício pernicioso? É que a súmula vinculante é limitada a alguns assuntos, não abrange... Não é genérica? Não, é para alguns temas, ela ajuda muito nas questões das ações contra o Estado, contra o Estado que eu falo, é contra a União, contra o Estado, contra os municípios, alguns temas de natureza tributária, previdenciária, ela ajuda um pouco. Mas não resolve o problema porque o número de demanda no Brasil, ele não para de crescer. Há uma cultura nossa de trazer para o judiciário muitos temas. A sociedade gosta de levar para o judiciário os seus problemas. Então, se nós olharmos o relatório do CNJ, está saindo agora, nós vamos observar que a cada ano aumenta a demanda. Então, se no ano se distribui 100 mil processos, no ano seguinte ele não reduz. No ano seguinte vão entrar 110 mil novos processos. E isso não para, ano a ano vai crescendo o número de processos novos no judiciário. Então, nós precisamos de ter um meio de dar fim a esses processos num tempo mais rápido, para que as novas demandas também possam ser julgadas. E isso não tem acontecido, porque é muita demanda e pouca estrutura de trabalho para dar resposta aos pleitos da sociedade. Agora, é mito ou é folclore ou é realidade de que, por exemplo, do um milhão de processos que tramita hoje no Espírito Santo, ou dos 90 milhões de processos que tem curso no Brasil, o governo, o ente público é réu na maioria deles? Bem, pelo menos se nós levarmos em conta a maioria dos processos mais complexos, mais difíceis de solução e mais demorados, isso não é mito, não é realidade. O Estado, a União, principalmente, ela vai recorrendo insistentemente, ela vai até as últimas consequências. E em razão disso, os processos contra a União terminam demorando anos e anos, porque eles esgotam todos os recursos cabíveis. E os recursos cabíveis no Brasil não respeitam só o duplo grau de jurisdição. Eles estão condicionados a quatro graus. E dentro de cada tribunal ainda cabem vários recursos internos. Agora nós estamos vendo isso com a questão do mensalão, que a população ficou decepcionada, porque mesmo o julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal, ainda tem direito a vários recursos. E ainda, quando se fala no recurso, alguém já diz, olha, mas dessa decisão ainda vai caber embargos. Quer dizer, mais um recurso. Então, quando sair o resultado, a população vai falar, saiu o resultado. Aí eles falam, não, ainda cabe mais um. Mas, tecnicamente, é uma questão, doutor Sete, que me interligou com a relação ao embargo infringente. O embargo pressupõe o recurso a corte maior, não é? Não pressupõe isso? Não necessariamente. Pressupõe a reapreciação da matéria. Ah, é? Não necessariamente a instância maior? Não necessariamente, não. Porque chegando na última instância, a correr é quem? Chegando à ideia dos embargos infringentes, realmente, é uma ideia que dividiu o próprio Supremo, sobre o cabimento ou não o cabimento. Nós temos ali, na verdade, uma questão que diz respeito ao seguinte. Há a necessidade de se respeitar o duplo grau de jurisdição. Quando uma pessoa é julgada direto do Supremo, como é a última corte, sempre se entendeu o seguinte, se é julgado pelo Supremo, esse princípio, ele não vigora. Porque, como já é julgado na última instância, como você acaba de dizer, não há sentido reapreciar a questão. O que levou, realmente, essa insistência na reapreciação é o interesse em ganhar tempo e o interesse, também, em se beneficiar de possíveis posições diferentes de novos ministros que entraram na corte. Claro, atrás espera o pessoal chegar. É, então, a ideia da defesa ali é ganhar tempo. Agora, não são só os refrigentes. Depois que sai o resultado dos refrigentes, eles vão ainda querer embargos. Não infringentes, mas embargos para discutir o resultado dos refrigentes. Então, é um número de recursos sem fim. Na verdade, não dá para garantir que depois dos embargos refrigentes vão transitar em julgado. Há a possibilidade deles virem e interpor novos recursos. Isso é uma vergonha. Isso desmoraliza o sistema, não só o judiciário, mas todo o sistema jurídico. Porque a sociedade perde a confiança. Ela fala, isso é brincadeira. Isso não existe nos países, pelo menos nos países civilizados, no resto do mundo, isso não existe. Há um julgamento e depois você tem direito a um recurso. Depois que esgotou esse recurso, você começa a cumprir a pena. E se você quiser continuar discutindo, você vai continuar discutindo, mas já cumprindo a pena imposta. Essa é a regra no mundo todo. Agora, aqui no Brasil, há um sem número de recursos. E isso nós estamos falando de um processo que tramitou no Supremo. Que foi todo instruído do próprio Supremo. Mas quando é uma decisão de primeiro grau, nós teríamos assim. O juiz julga, aí o tribunal julga uma, duas, três vezes. Aí, do tribunal vai para o STJ, o STJ julga uma, duas, três vezes. Aí, depois ainda vai para o Supremo, que julga uma, duas, três vezes. Então, fica assim. Ao invés de ser o duplo grau, uma decisão e um recurso, a gente fica com uma coisa assim, com dez recursos, com quinze recursos. Uma coisa insustentável. Não tem como, numa situação dessas, nós darmos uma resposta ágil que a sociedade cobra. Doutor Sérgio, e algumas questões que são emblemáticas de um novo tempo na administração da justiça brasileira, que se espera que estejam sendo contempladas nessas mudanças que se esperam venham virem no novo Código de Processo, no Código Penal, no Código de Processo Penal, a questão da descriminalização do aborto, descriminalização da maconha, progressão de pena. Como é que o senhor, como juiz, aplicador da justiça, espera isso, vê isso? Olha, eu acho que tudo isso vai passar por um grande debate da sociedade. A sociedade vê com muita desconfiança, por exemplo, descriminalizar o uso de drogas. E a sociedade, às vezes, é induzida a erro. Eu vejo diversos discursos dizendo o seguinte, É um absurdo nos dias de hoje nós prendermos um viciado, quando na verdade ele é um doente. Bem, é um absurdo mesmo, só que no Brasil é impossível se prender um viciado. Ele não está sujeito à prisão. Mesmo que ele seja encontrado com droga, ele não vai ser preso, ele não pode ser preso. A lei não prevê a possibilidade de prendê-lo. A lei prevê para ele penas de natureza restaurativa, penas que vão submetê-lo à recuperação. Então, ela não prevê prisão. Ela prevê, assim, prestação de serviço, ela prevê que ele seja divertido por uma equipe multidisciplinar que vai tentar convencê-lo de que o uso de droga é um malefício. E ela prevê a possibilidade de ser imposto a ele que frequente grupos que trabalham com a recuperação de drogados. Então, isso não tem nada a ver com prisão. Essas são as penas previstas hoje para o usuário ou o viciado que for encontrado com drogas. Então, a descriminalização é um assunto realmente novo, que tem que ser enfrentado com muita responsabilidade, porque nós ainda temos que ver a questão das cracolândias que estão espalhadas pelo Brasil todo, inclusive no interior dos estados. E é um debate que, com certeza, não vai ser simples, vai ser bastante complexo. Mas está previsto no Código Penal, a descriminalização está prevista no Código Penal, e a gente aguarda que o Congresso ouça a sociedade e adote a providência que a sociedade indicar, porque é um assunto muito grave. Agora, nós, realmente, nós teremos que fazer uma reforma profunda no Código Penal, porque o Código Penal prevê penas muito altas para crimes que não têm uma gravosidade social tão relevante. Mas está no Código aquela pena alta. E para fazer essa readequação, teria que reformular todo o Código. Então, me parece que, a exemplo de outros países, nós poderíamos ter penas menores, mas efetivamente cumpridas. 30 dias para quem furtou uma bicicleta, mas 30 dias na cadeia. O que nós temos? Ah, nós temos a oportunidade de furtar a bicicleta e ser preso por até 4 anos. Mas, na prática, ele não fica nenhum dia na cadeia, ele vai ficar solto. Aí, solto, ele furta uma segunda bicicleta, uma terceira. Então, essa reincidência dele vai fazer com que, no final, ele termine realmente indo para a cadeia e ficando um prazo maior. Mas é porque ele é multireincidente sem nunca ter cumprido o penas. Não foi inibido na primeira transversão. Não, ele nunca cumpriu nada. Ele ficou solto. Ele foi preso, aí recebeu uma liberdade e ficou solto. Aí foi preso, recebeu uma liberdade e ficou solto novamente. Mas ele acumula um número de condenações, porque ele não para de praticar o crime, ele acumula um número de condenações, que, no final, realmente vai fazer com que ele fique preso. Aí alguém vai dizer assim, nossa, o juiz está mantendo essa pessoa presa porque furtou a bicicleta. Mas não é uma, é porque aquilo ele está fazendo pela décima vez. A imprensa mesmo mostra de vez em quando, a polícia militar dizendo, nossa, mas nós já prendemos esse camarada umas 15 vezes. Ele vai praticando pequenos delitos, mas não para. E em nenhum deles ele chega a cumprir uma pena. Aí chega um momento que ele é multireincidente e aí ele fica preso. E quando ele fica preso, ele vai se dizer que ele está preso por um furto. Mas não é verdade, ele está preso por um conjunto da obra. Ou seja, descontextualiza aquele procedimento do contexto em que ele está e se julga ele isoladamente. Exatamente. Agora, doutor Sérgio, é uma discussão que também sempre latejou no questionamento da nossa edificação, do nosso ordenamento jurídico. O tratamento dado aos crimes contra a vida e o tratamento dado aos crimes contra o patrimônio. Como é que o senhor vê isso? Está havendo uma equação, está havendo uma lógica na diferença de tratamento, dado a crimes contra a vida e crimes contra o patrimônio? Os crimes contra a vida têm penas que estão de acordo com o contexto internacional. Tirando o aspecto que no Brasil é proibida a pena de morte e é proibida também a pena perpétua, não é mais, nós estamos mais ou menos de acordo com o ordenamento. As nossas penas são similares às de Portugal, que é a nossa inspiração mais próxima, da Espanha. Nós temos, assim, alguma coisa razoável para os crimes contra a vida. Uma pessoa que pratica um homicídio simples vai ser condenada de 6 a 20 anos. Quem pratica um homicídio qualificado vai ser condenado a apenas de 12 a 30 anos. É algo dentro do contexto internacional. Agora, em relação realmente a alguns crimes patrimoniais, há necessidade de fazer essa reforma geral para se alcançar a uma readequação. Uma readequação. Mas, na prática, quem pratica esses crimes patrimoniais não está sequer cumprindo pena, porque a pena dele sempre vai ser convertida em alguma prestação de serviço à comunidade. Cumprir a pena mesmo, ele só vai cumprir quando ele praticar esse crime com violência contra a pessoa. Então, ele praticou. Ah, ele tomou 10 reais de alguém. Só que para tomar os 10 reais, ele usou um revólver para ameaçar a pessoa. Então, aí é roubo. E aí, ele vai responder de forma mais grave, vai ficar realmente cumprindo uma pena. Agora, tirando isso, nos casos, como eu disse, de furtos, esses crimes patrimoniais mais simples, ele só cumpre pena preso se ele for multireincidente. Ele praticar várias vezes o mesmo crime ou outros crimes. Doutor Sérgio, agradeço muito a sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Mas, teríamos ele perguntar. Mas, nosso tempo ter esgotado e, depois de dois dias de conversa com o senhor, a gente imagina ter colocado as questões mais relevantes do que diz respeito ao pensar a nossa justiça. Grato pela sua presença. É um prazer muito grande esse programa, que tem uma grande audiência no Estado todo. E a gente poder colaborar e explicar as coisas da justiça para o povo capixá. Em 9 Minutos, nós contamos com a presença do presidente da Associação de Magistrados do Estado do Espírito Santo, o juiz doutor Sérgio Ricardo de Souza. Até já. Sou passageiro do tempo Tentando entender Erro e acerto os caminhos Aprendendo a viver Erro e acerto os caminhos Aprendendo a viver